A magia dos beat'n'ups voltou a crescer nesses últimos anos, o mercado se adaptou-se a uma nova era desse sucesso dos arcades dos anos 80 e 90, e o sistema punitivo, propositado para gastar suas moedas, continuou trazendo a proposta nostálgica que segue até nos dias de hoje. Final Vendetta é um desses exemplos que, ainda por pouco fora de contexto, mais moderno beat'n'up, trata-se claramente de uma reprodução ou emulação do estilo do Streets of Rage ou Final Fight. Em Final Vendetta, é um beat'n'up indie que consiste em escolher três personagens diferentes que se comportam um pouco distinto, se comparando uns aos outros. Há um mais durão, claramente mais pesado, você pode até notar isso em sua forma de andar, há o cara balanceado com ataques velozes e equilibrados, e, finalmente, uma garota com um fator de velocidade como sua maior vantagem. E essas mesmas características e mecânicas são trazidas dos clássicos do gênero da época, o forte, o rápido e o equilibrado. O próprio estilo artístico é muito parecido com os fliperamas dos anos 90. A jogabilidade, golpes e movimentação também são basicamente iguais aos outros jogos do gênero, ao ponto de que eu tentava fazer as mesmas estratégias e golpes de Final Fight e elas sempre davam certo. Todos os personagens têm o mesmo grupo de movimentos, apenas diferenciando em termos de animações. Você pode usar um soco comum, um ataque especial, pressionando esses dois botões, soco e pulo, clássicos juntos que consomem sua barra de saúde. De você encher sua barra de supe aqui, você pode chutar os inimigos, pressionando outro comando e, finalmente, ao movimento único realizado por cada personagem que causa maior dano, mas não afeta sua saúde. Além disso, você também pode chutar os inimigos caídos no chão e esmagá-los com um pisão. O visual retrô de Final Vendetta é muito bonito, tem gráficos coloridos bastante expressivos, que combinam com toda aquela vibe old school do sucesso dos anos 90. As animações de pixel art foram muito bem elaboradas e ainda você poderá adicionar um filtro em CRT nas opções para uma simulação ainda mais vintage. Inicialmente, Final Vendetta tem duas dificuldades, fácil e difícil. A outra, super difícil, que é desbloqueada. No modo fácil, você tem sete vidas. E é isso, perdeu todas as vidas, é game over. Você precisa começar tudo de novo. Isso seria o suficiente para que eu largasse o jogo e ficasse com raiva. Mas, felizmente, há um cheater de código, cujos códigos foram disponibilizados para jornalistas. Mas, tudo parece muito interessante no jogo, certo? Mas, o maior pecado de Final Vendetta tem a ver com sua escolha de design quando se trata de dificuldade. É porque o jogo é tão difícil, mas os criadores acharam uma ótima ideia de trazer de volta aqueles velhos sentimentos ruins que era da época dos arcades. Quando o game over realmente significava que o jogo havia acabado, depois de esgotar todas as suas vidas. Você terá que reiniciar desde o primeiro estágio. Parece legal no papel e desafiador, mas hoje em dia isso não cabe mais isso. Até nos fliperamas tínhamos a opção de continuar o jogo, certo? O que é algo que, infelizmente, não pode ser modificado aqui. No menu de cheats, você pode selecionar fases e ligar a invencibilidade. Particularmente, eu preferia vidas infinitas do que simplesmente ficar invencível. Mas ajuda a eliminar a frustração. Quando tomei um game over, eu usei a seleção de fases para continuar jogando aonde eu precisei. Bom, três continues para terminar no normal, sendo que na última fase sozinha já me custou todas as vidas. Quanto estilo sem continues normais, vai te incomodar provavelmente depende da sua tolerância e frustração. Isso porque o jogo é curto, como todos os jogos do gênero. E jogar cooperativamente não muda as coisas para melhor, já que tudo fica ainda mais difícil para equilibrar a dificuldade, pois agora é considerado o fato que são duas pessoas vivencendo os vilões do jogo. Os modos extras, sendo que eles são o survival, o boss rush, o training, e que exige que você vença o modo principal para ser desbloqueado. Fora isso, temos apenas o arcade, que é o modo principal, e o modo versus, que é algo inicialmente disponível. Existe o recurso de ranking online, através do qual você pode passar vexame na internet e publicar suas iniciais online, assim como era nas máquinas de arcades daquela época. Final Vendetta é um dos jogos de beaten up indie mais lindos e bem feitos que tive a chance de jogar ultimamente. E é uma pena que a escolha de design de quantidade delimitada de vidas prejudica o fator de diversão, porque este jogo deveria ou ter ou não oferecer esse recurso, mas ficou aquém no quesito de dar ao jogador a capacidade de jogar como quiser. Apesar desse problema principal, o jogo supri perfeitamente se você estiver procurando uma experiência semelhante aos games antigos de beaten up, que lembra muito os anos 90, no seu tempo gasto de títulos da época de ouro dos fliperamas. Eu não vejo isso como algo especialmente negativo. De fato, Final Vendetta tem menos conteúdo que Streets of Red 4, mas claramente também tem um orçamento mais baixo, e é um jogo simples de arcade com o conteúdo audiovisual e diversão de um bom jogo de fliperama. E é isso, é o suficiente para você? Esse é um título desafiante, por vezes frustrante, ideal para os fãs mais hardcore do gênero, que pretende encarar um desafio e experiência da época dos fliperamas. Bom, voindo nessa, não deixe de curtir, compartilhar, e se possível comentar, o conteúdo do canal. Isso ajuda muito. Valeu, falou, até a próxima, e... Fui! Tchau, 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 tchau!